O humor dele valia a vida dele. Então ele tinha que fazer o humor com as mazelas da corte e ele tinha que ser muito bom, o humor dele tinha que ser muito refinado para que o rei desse risada dos problemas dele. Então, com o passar do tempo, a sociedade foi evoluindo e foi que começaram a se criar os círculos. E eu li que encontram os palhaços. Quem aqui tem menos de 18 anos? Não tem isso aqui? 18 anos, 18 anos? Ok. Quantas vezes você já foi no circo na vida? Oi? Quantas vezes você já foi no circo na vida? Umas duas. Umas duas, né? Então, se você for conversar com o seu avô, como se a gente for conversar com os nossos avós, eles vão falar que a realidade deles é o circo, a lembrança da infância, da diversão era o circo, porque o circo era um lugar onde tinha diversão. Hoje mudou muito esse conceito de circo. Tem até alguns artistas aí que não são a favor desse movimento que se tornou um grande espetáculo, como o circo de solete e tudo mais. E eu gosto pra caramba. Quando eu posso, eu gosto. Se eu ganhei, eu ganhei o melhor pacote. Eu ganhei, caiu no meu coste. Eu me mandei o meu produto pra fazer dois minutos. E aí, foi um negócio que chamava tapete vermelho, tapete rústico. Lá no circo de solete. Até pro seco, de graça. Eu fiquei na segunda fila. Os caras olhando pro seco, os caras gostaram de ter a minha casa. Eu não falava. Porque eu gosto, né? Cor, tudo, enfim, né? É muito importante. Mas o circo é isso. Então, o circo, ele começou ali. A atração principal do circo era o palhaço. Era o circo que levava o palhaço. O palhaço era um mestre de cerimônia. Aquele que apresentava, aquele que trazia alegria a tudo. E o tempo foi passando. Os circos não conseguiram se autossustentar. Não foram empreendimentos sustentados. E o que aconteceu com todos esses palhaços, esses profissionais? Eles foram parar no olho da rua. E aonde que virou o palco e o picadeiro desses caras? As próprias ruas. Então, o palhaço, ele está inserido na sociedade desde sempre. Até hoje, no seio da sociedade, a gente vê alguns palhaços. Alguns palhaços mais modernos. Porque a figura do palhaço, ela evoluiu. Por exemplo, um que é bem comum pra gente, são sombras. O sombra é uma leitura crítica do palhaço. É a transformação, a metamorfose do palhaço, da Idade Média, pros tempos pós-modernos. Então, os sombras, você vê isso. E tem vários outros, esses artistas de ruas, eles evoluíram muito. Então, as ruas foram invadidas pelos palhaços. Até que a gente pode chegar agora e tem a comédia de cara limpa, né? Que são os stand-up que estão acontecendo aí. Que são os palhaços da modernidade. Hoje, se a gente pudesse classificar, hoje, na sociedade, os palhaços, quem seriam os palhaços da nossa sociedade, a gente ia pegar esses humoristas aí que fazem humor pra caramba. O Marco Lucchi, o Rampi Abaço, o pessoal do CQC. É interessante que eles marcam a figura deles na sociedade também, com o humor e com a crítica também. Os caras usam o humor pra fazer crítica. Isso a gente vê pra caramba. Nosso conceito de palhaço aqui, existem dois conceitos que chegam pra gente, né? Duas histórias diferentes de palhaços. A palavra palhaço vem de palha mesmo. Os italianos, pra divertir nas lavouras, assim, pegavam dois caras, eles vestiam uma roupa de pena, de palha, assim, e ficavam se batendo, pra galera dar risada. Caindo dos lugares, eles colocavam aquela roupa pra não machucar, machucar menos, né? Aí vem a palavra palhaço. Por outro lado, tem a palavra clown, que é palhaço, a gente traduz como palhaço também, só que vem dos Estados Unidos, e é outra história. O que é o clown? Era o caipira, que mudava pra cidade grande, e todo mundo tirava sarro dele por causa do jeito dele. Então, a gente tem uma mistura desses dois. Quando você vê alguém tirando sarro dele mesmo, do jeito esquisito, de tropeçar ele mesmo, assim, vem do clown. É um estilo de clown. E esse estilo de clown, a gente tá cheio na televisão. Às vezes ele não tá de maquiagem ou... Na mídia, né? Tá, mesmo na mídia. O Mr. Bean é o clown. Assim, é o famoso palhaço. É o jeito dele, você não tem ele usando ninguém. É ele mesmo que se dá mal sempre. Muito engraçado. E assim, é interessante que essa... Então, isso é só pra gente entender um pouquinho a figura do palhaço. Fã de arte e tudo, né? Mas por que que tem gente que estuda palhaço? Vocês entram no site dos Doutores da Alegria, que pra mim é a maior referência de palhaço, que vai lá fazer o Doutores da Alegria. Você vai olhar lá, os caras tem dois currinhos. Eles são bem seriologistas, aí você entra no perfil do cara lá, cada fotinho tem um perfil. E aí tem o esterologista ali, tá aqui, do Papa Fai, que é tipo uma brincadeira mesmo. E aí tem a formação acadêmica de palhaço. Os caras são... Tem mestrado, doutorado, post-doc, e estudo do Cláudio, entendeu? Na faculdade no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. Então, existe hoje faculdade de palhaço. E a gente encontrou, nesse nariz vermelho, uma ferramenta. Nada mais do que uma ferramenta. Existe isso. Existe isso que o palhaço é o diabo. É de Deus, cara. É uma forma só. Isso aqui é só um método. Se eu tivesse uma Bíblia aqui, eu ia explicar melhor pra vocês. Muito pouco. Aqui tem a Bíblia, beleza? É verdade, né? Vários tem a Bíblia. Alguém tá com uma Bíblia aí? Opa, Deus. Opa, Deus. Opa, Deus.